Bom dia! Laudes, sexta-feira! Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. A sua curtida nos ajuda muito. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrendo sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Vinde, adoremos o Senhor que já está perto. Vinde, adoremos o Senhor que já está perto. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria, o celebramos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os Deuses todos. Tenha nas mãos as profundezas dos abismos e das alturas das montanhas que pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem nos fez, a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostramos-nos por terra e ajoelhemos ante Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, obceituja sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos lhe gostou naquela raça, e eu disse, eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei, na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, adoremos o Senhor que já está perto. Vinde, adoremos o Senhor que já está perto. Aquele que reina a divir de Sião, é grande o seu nome, Senhor Deus conosco. Aquele que reina a divir de Sião, é grande o seu nome, Senhor Deus conosco. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Veja, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador de a minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazer-me ouvir cantos de festas de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagaxes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retirei de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vai se voltarão os transviados. Da morte com pena libertai-me, minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará vossa louvor. Pois não são de vós sagrados sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, e não desprezeis um coração arrependido. Seis benigno, confião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aquele que reina, advir de Sião, é grande o seu nome, Senhor Deus conosco. Aquele que reina, advir de Sião, é grande o seu nome, Senhor Deus conosco. Sede firmes na esperança, e vireis vir sobre vós o auxílio do Senhor. Sede firmes na esperança, e vireis vir sobre vós o auxílio do Senhor. Dá graças ao Senhor vós todos, seus eleitos, celebrai dias de festa, e rendei-lhe homenagem. Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou, por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste. Dá louvor ao teu Senhor pelas tuas boas obras, para que Ele novamente arme em ti a tua tenda. Reúna em ti os deportados, alegrando-os sem fim. Ame em ti, todo infeliz, pelos séculos sem fim. Resplenderás qual luz brilhante, até os extremos desta terra. Virão a ti nações de longe, dos lugares mais distantes. Invocando o santo nome, trazendo-o, dons ao Rei do céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações, e o nome da eleita durará por todo sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus justos, todos unidos, bendizendo ao Senhor, o Rei eterno. Haverão de sergitosos todos quantos que te amam, entrando em tua paz, sua grande alegria. Ó minha alma, vem e bendize ao Senhor, o Grande Rei. Pois será reconstruída a sua casa em Sião, que para sempre há de ficar pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja firmes na esperança, e vereis vir sobre vós o auxílio do Senhor. Seja firmes na esperança, e vereis vir sobre vós o auxílio do Senhor. Eu volto os olhos ao Senhor, e aguardo a Deus, meu Salvador. Eu volto os olhos ao Senhor, e aguardo a Deus, meu Salvador. Glorifica o Senhor Jerusalém, ao Seão, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz, corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e a espalha de hada como cinza. Como de pão lança as migalhas do granizo, a seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia sua palavra, e as derrete, e sopra o vento, e de novo as águas correm. Anuncia a Jocó sua palavra, os seus preceitos, e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu volto os olhos ao Senhor, e aguardo a Deus, meu Salvador. Eu volto os olhos ao Senhor, e aguardo a Deus, meu Salvador. Do livro do profeta Isaías. Ouve-me, vós que seguis a justiça, e que buscais o Senhor. Considerai a pedra de que foi-estes cortados, e o poço d'água de onde foi-estes auridos. Considerai Abraão, vosso pai, e Sara, que vos deu a luz. Ele não tinha filhos quando o chamei. Eu o abençoei, e lhe multipliquei a descendência. O Senhor consola-se-ão pela dor de todas as ruínas. Transforma no Éden o que foi deserto, e o que nela era solidão. Tornou-se um jardim do Senhor. Ação de graças e voz de louvor. Presta atenção, meu povo. Nações, ouvi-me, e de mim sairá a lei. Eu estabelecerei a minha norma como luz dos povos. Minha justiça está próxima. Está para chegar a minha salvação. Jogarei os povos com a força do braço. Em mim esperam os países distantes. Eles se deixaram guiar pelo meu braço. Levantai os olhos para o céu, e olhai a terra embaixo. Os céus desfazem-se como fumaça, E a terra desgasta-se como roupa. Os seus habitantes, do mesmo modo, desaparecem. Mas minha salvação é para sempre. Minha justiça não falhará. Ouve-me, vós, que conheceis o que é justo. Povo que tens no coração a minha lei, Não temais infâmias dos homens. Nem vos assenteis com suas maldições. Pois, como o verme rói o pano, Assim o verme os roerá. E como a traça devora a lã, Assim os haverá de devorar. Minha justiça, porém, é para sempre. E minha salvação para todas as gerações. O braço do Senhor levanta-te, Descarrega toda a tua força. Levanta-te, como nos primeiros tempos, Ao começo dos séculos. Acaso foi este braço que bateu Raabe E feriu o dragão? Não foste tu que secaste o mar Às águas do enorme abismo E fizeste a profundeza do mar O caminho para a passagem dos libertados? Os que foram salvos pelo Senhor Voltarão e virão a Sião Entoando louvores. Uma alegria perene cobrirá suas cabeças. Eles se sentirão cheios de prazer e alegria E a dor e o sofrimento desaparecerão. Palavra do Senhor Graças a Deus Atende ao meu povo Escuta a minha gente O meu justo está bem perto O Salvador está chegando E agora voltarão os libertos do Senhor E virão para a Sião Entre cantos de louvor O meu justo está bem perto O Salvador está chegando Do tratado contra a heresia de Noeto De Santo Hipólito Presbítero Único é o Deus que conhecemos, irmãos E não por outra fonte que não seja a Sagrada Escritura Devemos, pois, saber Que ela anuncia e compreender o que ensina Criamos no Pai como Ele quer ser acreditado Glorificamos o Cristo como Ele quer ser glorificado E recebamos o Espírito Santo como Ele quer se dar a nós Consideremos tudo isso Não segundo nosso próprio arbítrio E interpretação pessoal Nem fazendo violência Aos dons de Deus Mas como Ele próprio nos ensinou Pelas Santas Escrituras Quando só existia Deus E não havia ainda nada Que existisse com Ele Decidiu criar o mundo Criou-o por seu pensamento Sua vontade e sua palavra E o mundo começou a existir Como Ele quis e realizou Basta-nos apenas saber Que nada coexistia com Deus Não havia nada além dEle Só Ele existia e era perfeito em tudo Nele estava a inteligência, a sabedoria O poder e o conselho Tudo estava nele e Ele era tudo E quando quis e como quis No tempo que havia estabelecido Manifestou o seu verbo Porque Ele fez todas as coisas Deus possuía o verbo em si mesmo E o verbo era imperceptível Para o mundo criado Mas fazendo ouvir sua voz Deus tornou-o perceptível Gerando-o como luz da luz Enviou como Senhor da criação Aquele que é a sua própria inteligência E este verbo E este verbo Que no princípio era visível apenas para Deus E invisível para o mundo Tornou-se visível para que o mundo Vendo-o manifestar-se Pudesse ser salvo O verbo é verdadeiramente a inteligência de Deus Que ao entrar no mundo Se manifestou como o servo de Deus Tudo foi feito por Ele Mas Ele procede unicamente O que os profetas haviam dito Demonstrando que aquele era o verbo Por quem tinham sido criadas todas as coisas No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Tudo foi feito por Ele E sem Ele nada se fez E mais adiante prossegue O mundo foi feito por meio dEle Mas o mundo não quis conhecê-Lo Veio para o que era o seu Os seus, porém, não o acolheram Nascerá para nós um menino E Deus forte será o seu nome Vai sentar-se e reinar para sempre Sobre o trono real de Davi E terá o poder sobre os ombros Eis o que diz o Senhor Para chefe será escolhido um dos seus E o soberano sairá do seu meio Eu o incitarei E ele se aproximará de mim Sereis o meu povo E eu serei vosso Deus Que o universo rejubile E dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Que o universo rejubile E dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Verdade e amor se encontrarão Pois o Senhor há de chegar Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Que o universo rejubile E dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Do Evangelho de Lucas Completou-se o tempo da gravidez de Isabel E ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes ouviram dizer Como o Senhor tinha sido misericordioso Para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia foram circuncidar o menino E queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias A mãe, porém, disse Não Ele vai chamar-se João Os outros disseram Não existe nenhum parente teu com esse nome Então fizeram sinais ao pai Perguntando como ele queria que o menino se chamasse Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu João é o seu nome No mesmo instante A boca de Zacarias se abriu Sua língua se soltou E ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos ficaram com medo E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele Palavra do Senhor Graças a Deus Eis que agora já se cumprem plenamente as palavras pelo anjo anunciadas sobre a Virgem Mãe de Deus Eis que agora já se cumprem plenamente as palavras pelo anjo anunciado sobre a Virgem Mãe de Deus Bendito seja o Senhor Deus de Israel que o seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi seu servidor Como falaram pela boca dos seus santos os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia aos nossos pais recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, nosso pai, de concedermos que libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto o perduraram em nossos dias Serás profeta do Altíssimo ao Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o som nascente Para iluminar a quantos dias entre as trevas e na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eis que agora já se cumprem plenamente as palavras Pelo anjo anunciadas sobre a Virgem Mãe de Deus Eis que agora já se cumprem plenamente as palavras Pelo anjo anunciadas sobre a Virgem Mãe de Deus Invoquemos irmãos e irmãs caríssimos a Deus Pai Que enviou seu Filho para salvar a humanidade E supliquemos Mostrai-nos Senhor a vossa misericórdia Pai de bondade Com a mais sincera fé Nós proclamamos Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Fazei que por nosso modo de viver Sejamos dignos de acolhê-lo Mostrai-nos Senhor a vossa misericórdia Vós que enviasteis vosso Filho para nos salvar Afastai todo o sofrimento da face da terra e desta cidade Mostrai-nos Senhor a vossa misericórdia Que a nossa terra transborde de alegria pela vinda do vosso Filho Para que experimente cada vez mais a plenitude de alegria que nos dás Mostrai-nos Senhor a vossa misericórdia Por vossa misericórdia faze-nos viver neste mundo com sobriedade, justiça e piedade Enquanto vivendo a bem-aventurada esperança Aguardamos a vinda gloriosa do Cristo Mostrai-nos Senhor a vossa misericórdia Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair na tentação Mas livrai-nos do mal Amém A paz contigo Tchau Deus eterno e Todo-Poderoso Ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho Concedem-nos obter a misericórdia do Verbo Que se encarnou no seio da Virgem E quis viver entre nós Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduza a vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Curta, compartilhe, comente E inscreva-se no canal